Agora vamos direto para a Alemanha, onde o Emílio dirigiu um Audi que está chegando ao Brasil. Ser politicamente correto, sem esquecer as mordomias. Essa é a grande sacada do Audi A3 Sport. Mas o que quer dizer isso? É que o A3 Sport é novo de cabo a rabo. Usa a plataforma MQB do grupo Volkswagen, a mesma do Golf 7, por exemplo. Foi reestelizado sem perder a identidade. Ganhou mais espaço interno. Ficou 90 kg mais leve e, apesar dos 180 cv do motor turbo, é mais econômico. Mágica? De jeito nenhum. Além do sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas e o religa ao tirar o pé do freio, o motor combina injeção direta com injeção indireta de combustível, garantindo a melhor eficiência em qualquer situação. Rolui menos e alcança médias acima de 12 km por litro de gasolina, sem grandes preocupações do motorista. Só não pense que, por isso, o A3 Sport é manso. Talvez um pouco lento para sair da inércia, mas chega ao 100 rapidinho. 7,2 segundos. E nas famosas autoban alemãs, passamos dos 230 com certa facilidade. O prazer de dirigir é garantido pelo câmbio robotizado de dupla embreagem com sete marchas e trocas sequenciais no volante. Apesar de ser um compacto, o acabamento do A3 Sport é igual ao dos irmãos maiores. É só dar uma olhada para confirmar. A qualidade da mão de obra germânica está por todo lado. Tanto nos materiais como no acabamento é nota 10. Mas o melhor está nos equipamentos que também seguem a filosofia dos maiores. Agora pode receber GPS, controlador automático de velocidade com radar que mantém a distância do veículo da frente, câmera de ré e até o chamado parque assist que estaciona o carro sozinho. E para garantir o DNA da marca, o sistema Audi Drive Select, onde se pode escolher o modo de dirigir entre conforto, automático, dinâmico, eficiência e individual que memoriza as preferências pessoais. Ficou com vontade de sair com um da loja? Então vai ter que esperar um pouco mais. Só a partir do mês que vem estará disponível na versão duas portas. O preço deverá ser em torno de 115 mil reais. Terá também a versão com quatro portas, chamada Sportback. Mas essa só vai chegar em junho.